Ricardo, com a incorporação de novas tecnologias, como o reconhecimento facial, a monitoração por vídeo mudou? E o que mudou? Hoje, cada vez mais, a gente precisa adicionar câmeras para aumentar a sensação de segurança. Aumentar a quantidade de câmeras significa aumentar a quantidade de imagens e de informações que eu vou armazenar. Esse mundo de informações, hoje, se você não tiver uma inteligência por trás, ao invés de um banco de dados, você tem um bando de dados. Então, adicionar inteligência ao vídeo significa ter respostas mais rápidas e mais precisas. É hoje muito comum a tecnologia de análise de vídeo, para extrair informações rápidas de reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, reconhecimento de veículos. Descobrir se uma determinada pessoa já passou por aquele ponto, por exemplo, no caso de um acidente ou de um incidente de explosão de caixa eletrônico. Eu posso descobrir se aquela pessoa andou pela redondeza. Com o rosto da pessoa, eu faço uma busca. E essa busca, em alguns segundos, me dá imagens de até um ano atrás. Ao passo que, se eu for fazer isso no método convencional, eu posso levar meses para descobrir. Se nós fizéssemos um paralelo com a questão do Rio de Janeiro, com a investigação do crime que aconteceu, que a polícia levou mais de 30 dias para conseguir as imagens do carro, não é que a polícia não tem competência, é que é muita informação, muita imagem, você precisa de muita gente. Se eles usassem a nossa tecnologia, talvez em cinco segundos eles tivessem a resposta. Da pessoa ou do carro. Quando a gente fala em videoanalytics, que tipo de tecnologia tem por trás? Eu imagino que inteligência artificial é chave nisso tudo? Isso. O software é o segredo de tudo. Uma capacidade de processamento de hardware. Então, a solução que nós apresentamos é um misto de inteligência artificial com hardware de última geração. Então, são supercomputadores, hoje colocados na forma de um cloud, de uma nuvem, e eles fazem o processamento instantâneo, ao passo que se você fosse colocar computadores um ao lado do outro, talvez você precisasse de uma sala, ao invés de simplesmente uma gaveta de 10 centímetros de altura, ao preço de alguns computadores apenas, não ao valor que antigamente nós tínhamos, os mainframes e tudo mais. A tecnologia barateou, se tornou acessível e agora, empregada em cidades, em ambientes de cidade segura, torna as cidades mais inteligentes e para a cidade ser inteligente, ela primeiro precisa ser segura. Quais são as aplicações chaves que você vê, pelo menos nesse curto, no curto prazo e no longo prazo? No curto prazo, essa plataforma permite integrar todo o legado de câmeras, analógicas ou digitais de qualquer marca, de qualquer fabricante, na plataforma. Então, eu posso pegar uma cidade que já tem um sistema de vídeo monitoramento, com dezenas ou centenas de câmeras, e eu agregar essas imagens, elas são processadas em tempo real, armazenadas, e eu consigo, com a mesma quantidade de câmeras que eu tenho hoje, dar muito mais segurança para a população e dar mais informação para a investigação da polícia. Com isso, uma pessoa, uma criança desaparecida numa estação de metrô, na rodoviária, eu, em alguns segundos, sei onde ela está e se alguém pegou essa pessoa, eu consigo rastrear o carro para onde ele foi, o caminho que ele está seguindo. Então, é fantástico. Nós temos um exemplo na China de uma criança que ficou, ela desapareceu, ela foi raptada, e em nove horas descobriu-se essa criança a mil quilômetros de distância, porque ela entrou num trem, e na rodoviária tinha a câmera e tinha esse sistema. Então, ele detectou o trem, detectou para onde ele ia, e a polícia ficou esperando quando ele chegou, quando ele chegou, é claro que não levou nove horas a viagem, mas até se chegar nisso, em nove horas a criança estava em casa. Vamos às demonstrações, então? Vamos, a melhor forma de mostrar a tecnologia. Então, como um exemplo, nós temos aqui um sistema de câmeras, esse servidor, esse servidor em cloud, ele está localizado em outra cidade. Nós estamos em São Paulo e esse servidor está em Brasília. Nesse servidor, eu tenho cinco câmeras aqui colocadas, duas estão na feira, uma no nosso estande, uma no estande principal, no nosso showroom de Brasília, e em dois pontos do escritório. Então, todas essas câmeras estão ligadas de pontos remotos na plataforma. Usando esse exemplo aqui, esse é o estande principal, a entrada da feira, e o sistema, ele vai amostrando todos os rostos que aparecem, que entram no nosso estande. Eu posso selecionar aleatoriamente um rosto de uma pessoa que já passou, ou que está no estande agora. Vejam que ele amostra indefinidamente todas as pessoas. e eu vou pegar uma pessoa e vou ver se essa pessoa... É muita gente, deixa ele parar um pouquinho, eu vou tentar pegar uma pessoa aqui. Esse cara. Eu não sei quem é, mas ele está no estande da Huawei. Ele provavelmente é um chinês. Então, eu vou tentar localizá-lo, saber se ele já passou pelo estande, se ele já veio na feira. Eu congelo a imagem dele e faço uma busca em todas as câmeras que eu quiser. Eu vou selecionar todas, porque são só cinco. E vou ter um grau de precisão. Então, aqui, é o grau de precisão da imagem. Eu vou colocar 55%, porque ele vai trazer bastante pessoas. E vou procurar um mês atrás. É claro que essas imagens não estavam aqui na semana passada. Mas eu vou deixar um mês de procura. Então, em alguns segundos, olha... Apertei de novo. Talvez dois segundos. Ele trouxe as imagens de 50 vezes que essa pessoa apareceu. Então, aqui, olha, são 50 vezes e aqui os momentos e as datas. Ele já esteve aqui ontem sem óculos. Com óculos ou sem óculos, o reconhecimento é igual, é idêntico. Pode ser que ele encontre pessoas parecidas. Vamos olhar aqui e ver se ele encontra... Talvez por ser asiático, às vezes, o rosto é muito parecido. Então, você vê que tem pessoas aqui que lembram, mas não são necessariamente ele. Essa pessoa... Como que eu posso fazer? Eu aumento o meu grau de precisão. Então, eu posso mudar aqui e quero com 90% de certeza de que essa pessoa é quem eu estou procurando. Então, ele vai buscar e agora, de 50, ele deu 5 chances. Então, essa pessoa apareceu com mais de 90% de precisão 5 vezes. Pode ser homem, pode ser mulher. Eu gostaria de pegar alguém que estivesse usando barba, porque com barba ou sem barba não faz diferença. Com chapéu ou sem chapéu não faz diferença. A primeira coisa que um criminoso, um suspeito faz é botar um boné ou botar um bigode e uma barba. Isso é indiferente para o software. O software, ele amostra diversos pontos do rosto, como, por exemplo, a íris dos olhos. E com isso, você tem certeza de que aquela pessoa, até de óculos, é ela mesma. E com isso, o que você tem e 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 o que você tem